Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 3 de outubro. E a gente vai direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto para saber os detalhes da agenda do presidente Michel Temer para o dia de hoje. Oi, João Pedro, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha só, o presidente Michel Temer tem uma longa agenda durante todo o dia nesta terça-feira. São vários compromissos previstos aqui no Palácio do Planalto ao longo de todo o dia. Além de se reunir com os ministros do esporte, Leonardo Pisciani, da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, Gilberto Kassab, o presidente também tem audiência, recebem audiências aqui no Planalto, prefeitos e empresários. E também tem, durante todo o dia, audiências com parlamentares. São mais de 40 deputados federais que vão ser recebidos pelo presidente Michel Temer hoje aqui no Planalto, de vários partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Então, essas reuniões, elas acontecem durante todo o dia, tarde, e seguem até a noite aqui no Planalto. Agora, Carla, olha só, ontem à noite o presidente Michel Temer participou da abertura da Futuricom 2017, essa que é considerada o maior evento, o principal evento de telecomunicações, tecnologia da informação e internet de toda a América Latina. Na cerimônia de abertura desse evento, que teve então a participação do presidente Michel Temer, ele destacou aí a função social dos avanços tecnológicos. E destacou também, lembrou também, que o Brasil vive agora um novo momento, com a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. Vamos ver como foi. Uma transformação esperada há muito tempo. Assim, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, definiu o momento vivido pelo Brasil, com a entrada em operação da TV digital, a migração das rádios AM para a FM e o lançamento do primeiro satélite geoestacionário do país, o que, segundo Kassab, põe o Brasil na vanguarda da tecnologia de telecomunicações no mundo. Ainda hoje, iniciando 4G, mas agora, já falando em 5G, falando em internet das coisas, o Brasil não é mais causatário. O Brasil é protagonista. Nós vamos ter a internet 5G simultaneamente com qualquer outro país do mundo. O Brasil, cada vez mais, se iguala em termos de tecnologia, em termos de formação dos seus quadros. Gilberto Kassab acompanhou o presidente Michel Temer na abertura do maior encontro de tecnologia da informação, internet e telecomunicações da América Latina. Para o presidente, os avanços tecnológicos têm uma função não só econômica, mas também social. Fomos verificar, acompanhar o lançamento deste satélite geoestacionário. Nós tivemos as informações de que, a esta altura, com este satélite, lá na floresta amazônica, onde quer que esteja, as pessoas terão acesso à banda larga. Esta é a ideia fundamental. De modo que tem, este avanço tecnológico, uma função social extraordinária. Segundo Michel Temer, o governo trabalha para colocar o Brasil no século XXI, não só do ponto de vista tecnológico, mas também no da gestão pública e na modernização das regras estruturais do país. Algo que tem alcançado com as mudanças já aprovadas, como o limite dos gastos públicos, as reformas do ensino médio e trabalhista e também com as que ainda estão por vir, como a da Previdência e a tributária. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque é evidente que os dados da Previdência, que geram um déficit extraordinário, estão pautados por este período em que o homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje ele vive 80 ou mais anos, daqui a pouco viverá 140 anos. Então é preciso fazer reformulações permanentes do sistema previdenciário e nós vamos fazê-la. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou o bom desempenho alcançado pela agropecuária, que utiliza mapeamento por satélite para explicar como os avanços da tecnologia de telecomunicações colaboram com o crescimento econômico. Meirelles disse ainda que o Brasil já está num ritmo de recuperação sólido, com aumento da produção de veículos, retomada do emprego e projeções de crescimento de 0,7% neste ano. Sinais que mostram que se as reformas continuarem a ser aprovadas, a economia nos dará grandes surpresas. A retomada da atividade, a geração de postos de trabalho, a queda na inflação e na taxa de juros estão aqui para ficar. Nós vamos ver que este ciclo de crescimento será talvez o mais longo que vivenciamos nos últimos tempos. Talvez na última década ou mais. Surpresas que já começam a aparecer. Uma delas, a melhora da taxa de ocupação no último trimestre, divulgada pelo IBGE e celebrada pelo presidente Michel Temer. Estou falando das carteiras assinadas e do trabalho informal. Pessoas que estavam desocupadas, hoje 1 milhão e 300 mil estão ocupadas. Então nós estamos, como disse o Meirelles, num ritmo de ascensão muito grande. E no Rio de Janeiro, o ministro do Planejamento falou que o Brasil vive um processo saudável de recuperação econômica, com bases sólidas e que vai se intensificar em 2018. Vai acontecer uma recuperação gradual e continuada da economia brasileira em bases muito sólidas e que deixará para 2018 um saldo muito positivo. Tanto de uma inflação mais baixa, porque tem menos inércia. Então, de um lado uma inflação mais baixa, de outro lado um nível de atividade muito mais alto. Dentro desse cenário, eu acho que há espaço para nós continuarmos buscando, como eu disse, de um lado o equilíbrio das contas públicas e, de outro lado, uma política monetária e, principalmente, uma política de crédito mais favorável aos investidores. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão destacou também que a questão fiscal permanece um desafio a ser superado pelo país. Segundo o Diogo Oliveira, o reequilíbrio das contas públicas só será possível com a aprovação da reforma da Previdência. A Previdência apresenta hoje um déficit de R$ 260 bilhões. Então, se nós estamos falando de um déficit total de R$ 159 bilhões, isso significa que todo o restante do orçamento tem um superávit de R$ 100 bilhões. Portanto, a solução do déficit do governo federal passa, inequivocamente, pelo déficit da Previdência. Não tem superávit, tem um grande déficit, tem um déficit preocupante, que vem crescendo de maneira muito rápida e que vem desequilibrando as contas públicas. E, mais do que desequilibrando, vem consumindo todo o orçamento. Então, para 2018, por exemplo, só o crescimento da Previdência ocupa todo o espaço de crescimento do teto do gasto. Então, é isso que está acontecendo e é por isso que a gente tem que continuar perseverando em termos de aprovação da reforma da Previdência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho